Salve, salve aí rapaziada, olha aí o pessoal aí te dando pipa aí, opa Não dá pra ver quase nada, mano Bastante gente aí, mas o vento tá uma merda, não ajuda Linha tá aqui ó, tá esperando aí Rian como sempre, nunca solta Filho, meu filho Olha aí, eu aí, pá A gente tá loucão, não sabe pra onde fica o pessoal todo Até que tem bastante gente aqui, mano, deve ter uns 30 moleque aí, ó Cadê o porcão? Faltou porcão, hein? Cadê o porcão pra tomar um véu? Aí o vento tá doido, mano Não sabe pra onde fica, a gente tá esperando o vento chegar aqui, mano Olha os marrecada lá no fundo lá, ó A gente tá pra puxar um zoom lá no fundo lá da marrecada lá Olha lá, olha lá, os marrecos lá, os marrecos lá, ó Ali são marrecos, hein? Estomador de relo E é isso aí, logo que eu liguei uns pipa aí e nós filmo aí pra vocês veem eu tirando um relo aí e o Rian também Rapaziada aí tá sem vento aí, ó Rian ali, ó, desanimado Não cortou ninguém ainda Tá desse jeito aí, ó, tem bastante gente, mas só que não tem... O vento tá foda Aí, Otário Ali é pato, ali é pato, ó Vou até dar um zoom pra mostrar que é pato O peixinho é da hora soltar, só que eu não me familiarizo muito não Mano, só pra quem gosta Mano alto esse lixo Paz, eu tô filmando Já tô filmando Não dá não Porque dá um pouco Um, né? Não, pode filmar Não, porque tem muito sol Não, tem muito sol É da hora de colocar muito Mas olha lá, cara, tem um canal lá Você tem? Eu tenho esse moleque mais lara, cara Eu filmo direto pro Digo do relo Coloca lá nos últimos vídeos dele, você aí que filma Digo? É, o Digo, pô Digo do relo Olá, Roberto Digo? Que porra do fuckhead é ele? Já põe, cara? Ih, perrou o cara aqui, por isso Ah, entendi Aí, ó Aí, ó Digo que eu não gosto de peixe, caralho Tem que cortar com a raia, eu vou na metade aí, mano Digo que você consegue Digo, cadê, filha, tá filmando, não? Tá Nossa Nossa, filha, filha, isso aí Olha lá, olha esse cara ali, ó O maripé vai pegar na minha, amiga Corta, corta, corta Vamo! Vamo! Caralho, mano Pena sorte Caralho, ó A stranded Aliás, ó Basta, quase um espaço Para a caixa de cabal indes Espera aí, co. protection O pechinho aqui É pro baixo mesmo, né? Olha o meu, ó Olha o meu, ó Olha o meu hinho, ó Deixa eu te positive Vai, vai Aidos caros aí denmã alsícão, cara Retra, 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 retra Basta o seu, velho Ei! 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 V center! E aí o moleque pensou que ia parar e eu cortei. Olha os caras aqui do lado aqui. Olha os caras aí, corta e atleta. Olha os caras aí, corta e atleta. Olha os caras aí, corta e atleta. Olha o caminhão, olha o bintinho, caralho. Olha o bintinho, olha o bintinho, corta e atleta. Olha o bintinho, o bintinho. Aê, Dêêêê, esse é o que eu cortei, né? Gosto que foi, pô. Olha, tira o cê. Caralho, o cintado de cacete. Olha, Lêêêê, é de outro tabonete. Caralho, tu não me enganou não, gente. O fechinho aqui é bom, caralho. Também está preferencial para a gente também, né? É, mano. Preferencial para a gente aqui. Ah, por quê? Porque a gente pode, a gente, todo o jeito... Pai, eu estou filmando, você não vai acelerar nada? Aí, eu tomei, mano. Entrei de lado. Caralho, cadê o vento agora? Não, mas você está conseguindo pegar o piso. Claro. Não, eu entrei de lado, tomei, mano. Olha lá, mas o bom é que é a minha boa peixinha que está indo. Mas o relo que eu tomei agora foi milionário. Olha lá, olha o tanto de linha que foi no meu. Olha lá, enroscado na árvore. Foi milionário, tio. É bom que tirar a linha que já está falhada. É, já era. Quem é? Linha daí? Tira os nós. Pior que tem linha para enrolar ali, mano, mas... Óbvio que não vai acabar. Tem que soltar que essa aqui até acabar, mano. E, ô, primeiro? Ô, Diego! Tomei alguma coisa? O homem do cara do homem do que é o que é? O que é? O que é? Entendeu? Você está na pele branca, cara. Então... O que é? O que é? O que é? Está parando aqui. Caí! Entra na mão aí, cara! Entra na mão aí, caralho! Põe outra! Põe outra! Põe outra! Agora tem vento, caralho! Vem, para nós comer! O que é? Olha lá! O que é? O que é o outro lá? Não vai estar aqui. Não vai, né? Não vai. Olha! Aitra ali tem uma vaga! Só de Deus! Olha lá, oh! Olha lá! Olha lá, Roberto! Valeu parceiro! É ele que agonete! É ele! Caralho! Vem em mim que eu to facinho! O que é isso ai? Vamos lá aqui! Não bate mão! Bate ele você? Braço o cu! Ae! Braço o cu! Ae!